Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar E você me acordei Ao seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para te dar Uma noiva minha Os meus perfumes São suaves Teu amor Melhor do que eu vim Melhor do que eu vim Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Assim diz o Senhor, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se arei E ele comigo Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Ó noiva minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Ó noiva minha Os teus perfumes são suaves O teu amor Melhor do que eu vim Os teus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que eu vim Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Jesus Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração 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 Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vem, vem, vem Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou ser ar com ele O seu amor Vou me entregar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração